Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre uma discussão que foi gerada no Twitter pelo Newton Notling Games. Ele fez, eu achei interessante pra caramba e eu quis trazer aqui pra debater com vocês também. Se eu gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no Laboratório. Muito obrigado aos membros que têm apoiado esse canal financeiramente. E quero dizer pra vocês aqui, se você quiser apoiar o Laboratório financeiramente, compra as skins Star Guardian através do meu link, beleza? Então se você já vai comprar a skin, só clica no meu link e compra por lá. É da própria Riot Games, você vai utilizar o seu RP e aí você vai estar passando uma porcentagem dessa compra pro Laboratório, beleza? Então ajuda a gente aí a comprar ração pros gatos. Então vamos lá, falar sobre essa discussão que o Newton levantou no Twitter. Ele fez essa postagem falando sobre esses dois posts do Ken Adams. O Ken Adams agora ele não trabalha mais com o League of Legends, né? O Ken Adams foi muito criticado durante um tempo, eu fiz críticas a algumas coisas que ele falou também. Muita gente ficou falando mal dele por causa dos eventos ruins do League of Legends, como se ele tivesse sido 100% culpado por tudo isso. Eu ainda acho que não, acho que o Ken Adams é só uma pessoa que trabalha na Riot e acabou dando esses problemas, né? E no final das coisas ele acabou sendo pego lá como culpado, mas de qualquer maneira ele fez essa postagem falando o seguinte. A nossa equipe tem feito momentos incríveis e heróicos como Odisseia, Floreção Espiritual, Sentinelas da Luz e agora o evento Star Guardians acontecerem. Parece meme, mas a tecnologia do League of Legends não foi feita nem um pouco pra isso, pra essas coisas que a gente quer fazer hoje em dia. Então estamos tentando melhorar isso ou arrumar isso. Nós queremos que os eventos sejam mais consistentes e mais interessantes, diversos, diferentes, que as pessoas gostem e engajem com eles. Só que as nossas ferramentas, né? E as nossas tecnologias só conseguem fazer com que a gente possa fazer uma ou duas vezes por ano eventos desse tipo. E o custo da falha de um desses eventos é gigantesco. E aí ele dá um exemplo aqui, a Odisseia. A Odisseia foi gigantesco, não capturou a audiência da forma que eles queriam. Então ele cita a Odisseia como um grande fracasso, não porque as skins não venderam, mas... E também não por causa do modo de jogo da Odisseia, que ele não engajou o público da forma que a Riot queria. Mas porque os custos da Odisseia foram tão altos pra serem produzidos, que mesmo a Riot tendo retorno por esses custos, não pagaram basicamente o trabalho que eles tiveram de um ano inteiro produzir. Então, tá aqui por que a gente só tem um evento desses por ano e por que a Riot, né? Quando ela tem a oportunidade de revisitar alguma coisa do passado, eles fazem. Como, por exemplo, aconteceu esse ano, né? Que a gente tá tendo um evento das Guardiãs com visual novel, mas se você for ver, é muito parecido com o evento do ano passado da Ruina, né? Então eles pegaram o evento da Ruina que deu errado, fizeram algumas mudanças. Eles citam aqui com o Sentinels of Light, né? No caso, a Ruina, como algo épico e heróico, porque foi um trabalho gigantesco produzir isso, entendeu? E os jogadores podem não ter gostado tanto da Ruina, mas quando você pega e vê, por exemplo, o modo de jogo que foi criado, ou os jogadores que passaram tempo jogando e comprando skins, pra Riot isso foi um sucesso. Assim como o fornecimento espiritual foi. O que não foi, no caso, foi a Odisseia. E eu vou dizer pra vocês que o Star Guardian deve estar sendo um grande sucesso nesse aspecto também. Só que o Riot não consegue produzir isso mais vezes, né? Por conta da tecnologia datada do League of Legends. E o Newton escreveu o seguinte. As bases da tecnologia do League of Legends não foram construídas para eventos Sentinels da Luz, Odisseia, Filipe e Espiritual e Star Guardian. Com as ferramentas atuais e tecnologia só é possível fazer um evento, não sei o que. Foi basicamente a mesma coisa, né? Aí ele escreveu mais aqui. Talvez isso explique o motivo de tantos bugs no evento da Star Guardian e também o quanto nós precisamos de League of Legends 2. A principal questão, a Riot quer mesmo fazer o League of Legends 2 algum dia? Se sim, quando? Talvez só se o jogo começar a morrer de verdade? Interrogação. Foram as perguntas que o Newton deixou. Bom, primeiramente eu quero dizer pra vocês que o League of Legends 2 jamais vai acontecer. Então não esperem por isso nunca. Por quê? Porque a Riot tem mantido um status quo do League of Legends. O League of Legends está funcionando da forma que está atualmente. E a Riot vai tentar aumentar a quantidade de conteúdo que eles podem entregar para o público. E quando eles conseguirem fazer isso, aí eles vão ganhar mais dinheiro basicamente. Só que a questão é, League of Legends está funcionando, tem um público, está dando dinheiro. Fazer um League of Legends 2 é uma aposta muito arriscada por um motivo muito besta. Que é o fato de você não saber se a base de jogadores vai preferir jogar League of Legends 1 ou League of Legends 2. E se a Riot forçar essa troca, talvez a base de jogador fique ferida. Como é o caso do Overwatch. Então isso é uma das coisas que mais pesa na hora de fazer uma continuação. E é por isso que a maior parte dos jogos hoje em dia, ela está focando em ser um serviço a longo prazo. Então vários jogos têm sido lançados como serviços a longo prazo. Porque eles têm medo de perder jogadores durante a troca. E aí você faz, por exemplo, como Street Fighter. Você tem o Street Fighter 3, que muita gente gostou do 3 e não gostou do 4. Tem gente que joga o 3 até hoje. E tem gente que gostou do 4 e não gostou do 5. Tem gente que joga o 4 até hoje. E tem gente que gostou do 5 e joga o 5, mas não joga os outros e assim por diante. Vai assim com o 6 e assim por diante. A diferença dessas empresas como Capcom ou até mesmo outras empresas japonesas. É que elas ganham uma grana violenta com arcade machines. Com outros consoles que elas têm. Com um monte de coisa. Então, tipo, pra elas, um jogo flopar não faz a mínima diferença. Entendeu? É só um jogo que não deu certo. Agora, pra Riot Games, que é uma empresa focada em um serviço, em um jogo só. Se ela lança um jogo que flopa, ela vai à falência. Com certeza absoluta. A Riot, do jeito que ela tá hoje. Se ela lança o League of Legends 2 e se o flopa o League of Legends original. Ela vai perder muita grana. Ela vai pra base, basicamente. Ela vai pra vala. O Valorant agora, ele tá começando a se sustentar. Então, se a Riot tem o Valorant pra sustentar o League of Legends. Então, o League of Legends vai ter mais espaço pra fazer esses erros. Pra fazer coisas que vacilem. Por exemplo, a ruína foi um grande tiro no escuro da Riot Games. E a ruína foi uma coisa que muita gente não gostou. Muita gente não engajou tanto. E por mais que a ruína tenha dado a ruim. Eu tenho certeza que isso não afetou financeiramente a Riot Games. Porque o Valorant, naquele ano, foi um jogo que cresceu pra caramba. Entendeu? O Valorant, ele foi um dos principais jogos de lucro aí da Tencent. Então, obviamente, existir duas coisas ali faz com que eles possam arriscar mais. Tanto dentro do Valorant, quanto do League of Legends. Se fazer um terceiro jogo, vai fazer a mesma coisa. Só que ainda tem um perigo da Riot e de base. Caso a Riot faça esse MMORPG. E esse MMORPG, ele dê ruim. Então, entre tentar e arriscar. Isso é uma coisa que a Riot sempre diz. Entre tentar e arriscar em algo que a gente já fez. Ou tentar fazer algo completamente diferente. É melhor arriscar em algo completamente diferente. Só que isso leva a uma questão de hipocrisia. Porque muitas vezes a Riot, ela faz conteúdo mais do mesmo. Entrega mais do mesmo. Mas quando a gente fala sobre técnicas de marketing. Ou de coisas do tipo. A Riot, nesse caso especificamente. Ela prefere tentar fazer algo novo. E vocês vão falar. Ah, mas por que ela está fazendo os mesmos eventos. Então, há 3 ou 4 anos. Não é só porque os eventos dão lucro. E dão dinheiro pra caramba. Mas é porque o tentar algo novo. Não é o estado do League of Legends. Entendeu? Tentar algo novo da Riot. Está no Adrift. Tentar algo novo. Está no Valorant. E assim por diante. Tentar algo novo. Vai estar no Projeto L. League of Legends. Está se mantendo com o status quo. Então, está se mantendo naquela lugar. E vai chegar um ponto. Que League of Legends. Não vai ser mais necessário. E se ele flopar. E morrer. E acabar. Não vai importar pra Riot Games. A Riot Games sustentou League of Legends. Como produto. E como esporte. Até agora. Porque ele era o seu principal produto. Mas a partir do momento. Que ele deixar de ser o seu principal produto. Com certeza absoluta. Novos conteúdos. Porque a nossa base de público. Está acostumada a assistir um tipo de conteúdo. Que a gente produz um específico. Então a gente acaba correndo atrás disso. E tentando arriscar cada vez menos. Porque a gente sabe que aquilo é o garantido. Mas se você faz só isso. Aí você acaba ficando sempre no mais do mesmo. E as pessoas cansam de você. Que é justamente o que acontece com League of Legends agora. E o meu medo. Em relação ao futuro do League of Legends. Mas como eu disse. Riot tem construído essa base. De outras coisas. Seja arcane. Séries. Filmes. E coisas do tipo. Então League of Legends 2. Pode acontecer de fato sim. Algum dia no futuro. Mas quando League of Legends. Não for mais um jogo tão importante. Assim para Riot Games. Ao ponto de que. Fazer um League of Legends 2. Gere mais hype. Do que manter o League of Legends. Da forma que ele está hoje em dia. E lembrando né. Meu argumento de por que não acontece. É o fato do League of Legends né. Ele ter essa base tecnológica arcaica. Para eles estarem sempre produzindo conteúdo. Então sempre vai estar atrás aí né. Você vai estar produzindo um jogo. E esse jogo ele vai estar sendo atualizado. E a continuação. Mas ele tem que ter o mesmo conteúdo. Então o Riot lança um League of Legends 2. Onde você não tem nenhum tipo de conteúdo do League of Legends 1. E quebra a base de jogadores. Como foi o caso do Street Fighter. Ou a Riot pega e faz uma atualização de tudo do League of Legends. E passa tudo adiante. E eu acho que a Riot não tem interesse em fazer isso. Porque não seria financeiramente interessante. Visto que imagina só. Você faz um trabalhão gigantesco. Para entregar a maior parte do conteúdo de graça para o público. Entre aspas de graça. Porque essas pessoas já pagaram por ele. Então no caso do Wild Rift. Você tem que recomprar suas skins. No caso do League of Legends 2. Você teria que recomprar as skins. Ou você usaria as skins que você já tem. Seria interessante você utilizar. Mas obviamente por todo o trabalho e dinheiro. Que seria investido no League of Legends 2. Seria mais interessante que a Riot. Simplesmente vendesse todas as skins novamente. Até porque elas vão ser refeitas. E são lançadas em uma base de conteúdo maior. Então eu espero que vocês tenham entendido. A dificuldade que a Riot tem. De oferecer esses produtos. De certa forma. Então muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. E a gente se vê depois. 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 E a gente se vê depois.